Atualize seu futebol com o Super Bomba Patch, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. A história diante dos nossos olhos, fazendo pulsar forte os nossos corações. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Hoje, como mandante, recebendo o Flamengo. Estou aqui com o Maestro Júnior. Fala, Maestro. Tudo bem? Fala, Paulinho. Bem-vindo. Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. E, digamos, rolando bacana com o jogo de jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança. Está tudo pronto para começar o jogo. Chapecoense traz a sua grande torcida hoje, na expectativa de empurrar o time para buscar uma vitória. Olha lá, já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início. Autoriza, bola rolando. Começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Enquanto você vai vendo agora a imagem desse que vai ter a responsabilidade de conduzir o jogo. Rafael. E vai sair jogando. Se movimenta. Olha o cruzamento. De cabeça. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! 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 E Cristiano Ronaldo! E Cristiano Ronaldo! o o legal o resto da outra alternativa no final para você partir para tudo não tem que se expor você quer pressionar o adversário você não encontra, dá um desespero você começa a fazer falta boa no seu estilo voltou a bola volta ficou com ela carregou faz aquela pressão mas também não recua totalmente o time não fica cara a cara Chapecoense que beleza de toque Chapecoense que beleza de toque consegue insistir passa do lado direito agora vai sair jogando passos largos é um lateral bem ofensivo os laterais principalmente os laterais participam muito mais e muito mais que pelo menos até aqui tem sido um dos bons jogadores com 15 minutos do primeiro tempo troca passes valorizando a poste de bola o tempo é cruzamento o tempo o tempo é cruzamento o tempo é cruzamento do tempo é cruzamento FALSE! FALSE! Sabe de quem? FALSE! É o nome da emoção! O artilheiro do time! O convite o conhecido para você! Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Legal, Luiz. FALSE! FLA zrobiço! FILE GILLANDO FILEsho, zolinho... alegria e olhe viejo… LSDAD! SL nosoوا! com esse domínio na linha do fundo do tempo ao cruzamento estava bem ali na cobertura estava esperto na cobertura Bateu Bacana o moleque tem muito jogo pela frente ainda hein aí tenta o passe mais à frente troca passes valorizando a posse de bola que chance olha o gol olha o gol olha o gol o o o o E aí Paulinho, Alba, é do clamar sobre o gol? Bom, legal, Luiz. E aí Mostrando que gosta do jogo ofensivo. De novo. Não, material bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas e muito mais. Chapeco, essa beleza de top. não concordou não balançando a cabeça lá no sentido negativo na cobrança e tocando de cabeça a capacidade valorizando a pós-quibola esperando o cruzamento os seus grandalhões subiu para tirar a imagem o jogo é assim todas as lances para você é fácil a foto do cinematográfico ali captar seu marco não tem que entender muito o jogo tem que ter sensibilidade do jogo os caras do Timarço da Globo que fazem essa permissão para você se apresenta Felipe Luiz colabora do campo garanta do primeiro campo já já tem um jogo empenhado para você o passe valorizando a pós-pós e a participação de nós tem muito jogo pela frente ainda na fera e Cristiano Ronaldo em italiano seria cartolino diallo um de vocês que jogaram então já fizeram aqui um cartolino a cartolino diallo Paulo César cartolino amarelo também replicados pela beirada do campo carregou Gabriel teve até a jogada não conseguiu a devolução ele se mandando pelo campo de ataque vem na velocidade ergueu a cabeça procurou opção não está importando balançando a cabeça lá no sentido negativo e cartolino amarelo para cobrança Everton fez a defesa capita fim de papo no primeiro tempo já já nós voltamos futebol na Globo aqui é a emoção diogo o dia o dia o dia o dia o dia iş A banda do canto A banda do canto A banda do canto Tocou de cabeça Tu domina Aí sai jogando pela direita Bola trabalhando mais atrás Bola espirrada vai ficando do lado esquerdo Uma oportunidade de sair jogando E sai jogando pela direita Aí você vê o trabalho Mais atrás agora Arruma o escante Arruma o escante Tira mais uma Tira mais uma Tocou de cabeça Toca curtinho Fez a falta Uma cobrança Vai lá pra cobrança de falta Palma Isto é Impressionante Tocou pela linha de fundo de novo É outro escanteio Vai lá pra cobrança E lá vem cobrança Levantamento O jogo vai ganhando contornos dramáticos Se movimenta Se movimenta Tocou de cabeça O carrinho quase atingiu Flamengo Não resta outra alternativa Nos minutos finais A não ser partir com tudo Menos ter que se expor Trata passes Valorizando a posse de bola Olha Domingo no esporte espetacular Nós vamos ter um balanço Dessa reta final Do Brasileirão E a gente convida você A participar Mande sua opinião Ou pergunta pro Caio Ribeiro Com a hashtag Brasileirão No E.E. Quem será que vai ser O atireiro do campeonato E o campeão É domingo É no esporte Espetacular Vai jogando no circuito central Se movimenta Vai lá pra cobrança do lateral Chapecoense Vai bem pra fazer o corte Chapecoense Beleza de toque Tira mais uma Tá dizendo que não fez a conta Vai lá pra cobrança Vem cobrança Será que vai ser aquela jogada ensaiada O escanteio Vai lá pra esquerda Vai lá pra cobrança Cobrança O escanteio De cabeça Pra esquerda Não saiu da Baird Vai mexer 66% de bola Rolando 10 minutos De bola parada Desses 30 minutos E o jogador O jogador De sejam O alto De seu Tira mais uma Beleza de toque Que não vai totalmente Vai lá pra cima Na cabeça O escanteio Muito bem Isso É Desse Que Doce 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 Ele já recupera a força de bola. É um lateral bem ofensivo, senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Trata-passes, valorizando a posse de bola. Bruno, ficou com ela, carregou. Pé direito, faz o levantamento. Aqui são os grandalhos, subiu para atirar. Jota curtindo. O campo não pintou nem uma bolinha na tela do jogo, os jogos paralelos continuam 0x0, o Thiago Maia. Se movimenta, já recupera. Mas aí o Cristiano Ronaldo dominou. A frente estava muito polida. Fez a capa. Beleza de toque. Dominou. A frente estava muito polida. Fim de partida. Fim dramático do jogo. Comemora. Vitória importantíssima. Beleza de toque. Vamos lá. Tchau. Obrigado.